Um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria mostra que aquilo que as mães querem dar para os seus filhos pode ser chamado também como vacina, não só leite. A notícia é positiva. Mães vacinadas contra a Covid-19 e que amamentam podem passar os anticorpos para os recém-nascidos. O estudo é da Sociedade Brasileira de Pediatria. Essa semana saiu uma entrevista fresquinha falando a respeito das mães que já tomaram duas doses da vacina e que amamentam. Então essa pesquisa mostra, os dados dela apresentam que existem anticorpos no leite materno. Então além dos anticorpos que o leite já possui, a mãe que toma a vacina pode passar para o bebê. Então são benefícios a mais. Um outro estudo feito nos Estados Unidos também descobriu que o leite materno de mães que se recuperaram da Covid-19 tem forte resposta imunológica ao coronavírus. Os cientistas compararam 15 amostras de leite de mulheres que já tiveram a doença com 10 de controle, obtidas em 2019 antes da pandemia. Das amostras doadas pelas mães infectadas, 80% apresentaram resposta significativa de anticorpos. Tem bebês já nascendo com esses anticorpos e tem bebês também que estão adquirindo pela amamentação. Como você disse, estudos preliminares, falta muita coisa ainda, mas a possibilidade é muito grande. O que se tem dúvida no momento é qual é a efetividade dessa imunidade e também da duração, ou seja, por quanto tempo essa imunidade vai ser efetiva. Outros estudos precisam ser realizados, mas partindo das comprovações de que o leite materno só proporciona benefícios aos recém-nascidos. A possibilidade da mãe passar os anticorpos do coronavírus para o filho acende a esperança de um combate mais eficaz contra a Covid-19. Vanessa já tomou as duas doses da vacina, está mais tranquila e agora se sente segura. Se novas pesquisas comprovarem os estudos com o leite materno, o pequeno Benjamim terá mais resistência ao coronavírus. Então, me trouxe a segurança primeiro por mim, porque minha preocupação era pegar um, adquirir a doença e ficar em estado grave, ter que ser hospitalizada e deixar o bebê. E também eu fui estudar e descobri que eu passo anticorpos através do leite para o bebê. Então, na verdade, além de me proteger, eu estou criando uma proteção para o bebê. A jovem seguiu as recomendações da Organização Mundial da Saúde de que mulheres lactantes devem tomar a vacina sem interromper a amamentação. Só que antes de se imunizar, Vanessa buscou orientação médica. O meu obstetra, ele me recomendou. Primeiro eu fui atrás da vacina e depois eu mandei uma mensagem para ele perguntando se eu poderia tomar. E a resposta foi categórica, você não poderia, você deve tomar. Foi isso que ele me falou. Ele falou que para ele, ele recomendaria para todo mundo que ele atende tomar. Então, e a pediatra do Benjamin também não se opôs. Eu consultei, perguntei o que ela achava. Ela falou que é indicado tomar. Ela falou, óbvio que é a escolha da mãe, mas ela falou, eu não me oponho, você pode tomar. Peito também não é só alimento nutricional. A gente precisa parar de enxergar o leitamento materno como só o alimento nutricional. Ele é muito mais do que isso. Ele nutre emocionalmente o bebê. Ele traz anticorpos, proteção para o bebê. Tirou um peso das costas, né? Saber que eu tive acesso à vacina, né? A sensação de alívio é enorme. E aí E aí E aí E aí